Olá pessoal, bem-vindos ao canal Laura Vidal. Eu sou a Marcela, consultora de inovação Design Pink, e hoje a gente vai falar sobre MTP. Se você quer saber mais sobre o propósito transformador massivo, qual o seu significado e como construí-lo, continue assistindo esse vídeo. Mas o que é o MTP? O MTP, Propósito Transformador Massivo, nada mais é do que a visão clara de como a empresa deseja transformar o mundo e a sociedade. Uma visão clara e inspiracional. As empresas exponenciais que conseguem crescer em grande velocidade por conta da sua habilidade de se adaptar constantemente, elas têm o MTP muito claro. Em tempos de incerteza, ter um propósito claro é essencial para unificar e derivar a inovação. A inovação prospera nas empresas que os líderes e os colaboradores, eles compram essa visão de futuro. Sem o MTP, claro, a gente não tem a adesão coletiva. Movimentos sociais, avanços na pesquisa, na ciência, organizações exponenciais, elas têm um ponto em comum, elas são subprodutos de um propósito unificador. É importante ressaltar que o MTP, ele não é a representação do que é possível hoje. O Propósito Transformador Massivo, ele é muito mais aspiracional e focado em construir um futuro diferente. Esse elemento aspiracional é o que engaja as pessoas a trabalharem com foco em construir um objetivo em comum. Agora notem alguns exemplos de MTPs de empresas exponenciais. Reparem que eles são claramente focados, são grandes e aspiracionais, eles têm um propósito de transformação radical, estão olhando para o futuro e também eles são exclusivos para essa empresa. Notem também que eles não são focados em uma tecnologia específica, também não são drivados pelo lucro. Isso são só alguns pontos para a gente conseguir diferenciar o que é um MTP e como a gente pode construir um MTP. Também vou contar para vocês alguns efeitos secundários que um MTP forte pode ter. Ele pode não só drivar a mudança e a inovação na sua organização, mas também em uma comunidade. Além disso, no segundo efeito secundário, ele pode passar a atrair pessoas e colaboradores que têm a mesma visão da sua empresa e desejam contribuir para construir algo mais forte juntos. O MTP forte pode ser transformado em uma pergunta. Isso ajuda a garantir que as decisões tomadas pela empresa estejam coerentes com esse MTP. Olhe, por exemplo, o TED. Aqui, em uma tradução literal, o MTP seria ideias que valem apenas ser espalhadas. E aí você transforma. Essa ideia vale a pena ser espalhada? Isso mantém os esforços focados e alinhados para que a empresa cresça de forma coesa. Se você quer saber mais como grandes empresas e empresas exponenciais constroem seu propósito, continue acompanhando nossas redes sociais, nosso YouTube, nosso blog. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Até mais! Tchau!